Salve, salve pessoal! Hoje a gente tá aqui no Pier Nino Matos, Pier do Pelé, grande inauguração, foi maravilhoso, foi lindo, teve a presença de craques, autoridade, gente famosa, foi tudo maravilhoso e contamos também com a banda da Amém Reis Pelé, muito bom! Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá! Tchau, querida. Beleza, aí passou, está o Excel na tribuna. Esse dia está muito incrível, cara. Obrigado.